Você também faz coisas boas como está lá dentro e tem que estar. Quando tem mim, vamos mexer o blá-blá-blá, sabe, os bastidores, retoria, esse glamour, esse blá-blá-blá, deixa fora, cara. Porra, saiu no bloco, saiu aqui, saiu ali, saiu, morreu lá mesmo, cara. Aqui, agora, nesse momento, é conquista. É chegar dentro de campo, se impor, mostrar e fazer acontecer. É quem quer, tem que ser diferente. Nós queremos, 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 vamos fazer a diferença, vamos ser diferentes lá dentro. É hoje a pegada, não é amanhã, é agora, nós vamos fazer diferente. Nós vamos ser diferentes lá dentro agora. Agora nós vamos concluir. Agora nós vamos concluir. Segura, segura, mais 15 minutinhos, 10 minutinhos, 15 minutinhos lá em cima, só de lazer, de repitação mesmo. Para depois... Jogando personalidade e alegria. Hoje a gente vai entrar lá, vamos ser homens e guerreiros. Jogando personalidade e alegria. Alegria e personalidade. Vamos lá, vamos, vamos, vamos ser feliz. Alegria e personalidade. Alegria e personalidade. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL